Yo Kai sempre quer, só causar problemas ou pegar no pé Pra eles não tem hora de afrontar hein sua sombra vai deles escapar Yo Kai travesso되는 xabagar, nunca se sabe o quanto deles vai encontrar Precisamos juntos, vou além, buscar um jeito de fazer o bem Eu tenho um yoga, yoga, yoga E uma força sobrenatural de esquerdas Vou contar com meus amigos, sem medo eu persisto conquistar Acredito já que eu tenho um yoga, yoga, yoga Yoga, yoga, yoga Vou contar com meus amigos, sem medo eu persisto Estar um técnico já que eu tenho um yoga Yoga, yoga, yoga